Vai, meu Didiô! Alô, Jambiari! Me diga por quê, não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu, eu quero deixar assim É o garoto Didiô Só você sabe bem quem sou Bora começar nesse gentilho, vamos! E tu porque me abandono O som Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada É o som de todos os tempos Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi E as mulheres sinceras vão cantar pra mim bem alto, bem forte! Fala aí! Fala aí! Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você E você deixou de lado Toca Didiô! Toca Didi, Júnior, Clim Nossa canção que ela Que eu vou lembrar Nós dois Escuta meu amor Entenda de uma vez Te liga aí! Você tem que decidir Se esse caso É o aniversário do Baby Zub Rubi Zub Toda hora, garoto! Uma vez Te fiz sofrer Foi Foi loucura da batidão Foi amor na contramão A sua estupidez Rubi Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu e eu Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Diz aí! Diz aí! Sete! Além de A Suzete! O Miranda do Juruda! Quem será? Me diga quem será? Diz aí! Esse cara que te liga Antes de você deixar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele Do perigo Que ele corre Marcante DJ! O som de todos os tempos E o motor é pássaro Além da Alva Santos também Curtindo o Rubizão Obrigado! Um abraço do garoto DJ A Grif Tenho uma história Pra te revelar Um segredo Que não posso mais guardar Tente ouvir Prestando muita atenção Só uma coisa Peço não se assuste Te dedica vai! Antes de te conhecer Eu já te amei Rubi Antes de te amar Eu já me acordei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o bar E a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E o baço dos toponados Angelo Galenatura Tá no carolzinho do Vistal Né? O anônimo escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou DJ Tuíra! Era você, você A menina dos meus sonhos Já não se acordei A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada Mesmo sem saber Admirada muito antes De te conhecer Era você, você Me perdoe esse tempo todo Sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Os meus forões Os pensamentos meus Até que um dia Dentro do ônibus Aconteceram As nossas vidas Se encontraram Obrigado Meu Deus Boca! Esse lugar é uma loucura DJ Douglas Comissário O Jaci das Produções Todo mundo me achou Me salve Obrigado Adem É uma viagem do tempo Vinícius Menezes Galera do Atlético Com a Band Conta pra mim Que eu te quero É o garoto DJ Você sabe que eu não vou Perdi pra sempre E ela fica assim Fica assim manhosa Eu sei que você quer O que você quer? Você quer um homem Que te faça mulher Vem fazer a pedra do rubi Vem no meu colo Vem E o Vitor Limbo O David Solimba Que te gera Eu quero te ver Paredão Super Agni Mujuru Obrigado Eu não vou te dar O neguinho de quatro bocas Começo Eu não vou te ver Paredão Super Agni Eu só quero te dar Amor Vai Vai Paixão Não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Eu lembro Vai Meu Tite Olha o Gilberto O Beruíro O motor Amarítimo Caiado Espresso Catanha Andeu Obrigado Meu grande parceiro Alcim Lobo Pai do Patrick Lobo Do Rock Doido Produções Um abraço Baby Você não vai Atender Os meus desejos Agora Se eu te magoei Facilei Te peço Por favor Não vá Vai dançando Vai curtindo Assim Dígio E a família Meneses Do Festival do Mingau E piso com a gente Eu quero é mais Amar você E me entregar Só pra te ter Eu quero sempre estar junto a você E sempre te amar Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor E aí A nossa história fica Mas a gente Acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre Onde você Sonhou Noiva Que faça amor Com o banco De trás Do carro Cheguei em batidão Te leve pra jantar Naquele restaurante Caro Mas deixa eu te dar Um aviso E o aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Com o Dígio Deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Toca Dígio Dígio Boy Lucas Silva L.S. Mato Peças O motor animando Partindo o ponte do açaí Deliano Fox O senhor Aluana Muito shopping Olha não Eu tô com Dígio Boy O DJ style Júlio Dalarão Do Pará Queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer E o nosso amor como é que é? O nosso amor tá tão difícil Por favor me entenda O acabou do velho barreiro E a primeira dama com a gente também Levando a banda Longe de chuchuca Eu só liguei pra te falar DJ Fabiano Sérgio Ramos Se encontrar Gizinho Tomaro Felipe Luda Tio É o boy na parada Vem, 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 vem Vem dançar Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos Baby, vem, vem, vem E dali caqueado, caqueado do lendário O DJ vai tocando E você vai dançando O DJ vai tocando E você vai dançando Vai, vai É todos os tempos O som de todos os tempos E na verdade, hein, bebê? Na verdade eu sei Sem o seu amor Ao meu lado sei Nunca viverei E a família Perolaçou Com a gente também Entendi O Afonso, bota o táxi A fada as mídias Sua história não convence Não vou mais te amar Pois agora tenho outro amor No seu lugar Eu fiquei enfurecendo Fui ao atração Aí eu encontrei alguém Que preencheu meu coração Didi E aí, casca de bala Como é que é? Não, não, não Faz isso, não Fica calmo, amor Escuta a canção Adinaldo Adinaldo vai tocar Toca a nossa canção Você vai se envolver E perdoar meu coração Sei que agora é mais difícil Dois que aceitar Você foi meu grande amor Tenho que tentar E um cheiro do nosso gás A família juventude Também tá com tudo Didi Vai Vai meu garoto Vai meu garoto Vai meu garoto Didi Detona só as styles E a todos os temas Vai dançando assim agora Vai bebê Quando ela chega Quando ela chega A balança estremece Meu coração Seu sorriso lindo Parceiro no meio Da multidão Quando ela chega A balança estremece Meu coração Seu sorriso lindo Parceiro no meio Da multidão Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer E a dança O gelo vai rolando Eu quero dançar com você É a sequência Qual se o lobo relembra da época Olha o chinês O mercantil trago a tela Mateus Delas Alô Fabiola Até lá já lhe vi Boa, eu se te levei O que eu vou ensai Botei com ela O bibi Boa Aqui, aqui Com a companhia É um que mover Cantinho de comparável O Eric, o Fabrício O Paulo, o Baico Botei com ela Ah que eu vou ensai Eu te levei Um queματα C'est uma O que é que pensa mais o que? 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 De me ligar às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou? Esse é o teu momento, te dedica, vai! O que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou, diz que não encontra outro igual Nossa relação perdeu, senão você me usou E me deixou Puxa pra dançar Galera do Maracão do Juca, daí do Maracujá, o Elcio Júnior, o Edgar, o Reinaldo e o Batico também Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Será? Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá! Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Chega o considerado, Joyce e o Bruno Não tenha dúvida Quem é que tira o seu mel Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Acabou a sua dúvida Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Sargento Fernandes, o nome de você Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Minha filha, essa Joyce e a Grace Tem corpo de teoria E a gente entra com a T Onde tinha que ser Apenas um objeto Como é que é? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais E a família salvadora Que deu um muda bem inicial hoje Aqui no Biritinho Um abraço a vocês Com a Cássio Vixi Com o Edson E a família rock doido O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camassoar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é dar conquista Tudo que ele toca Vira moda Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Nosso amigo Sábado, Garabalu Tem isso na mídia E em Jaro, Bintolimba Valeu! Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Gê, Bissou, Aniquírio Valeu, Lucas Vou gastar tudo, galera Eu preciso aprender a falar não, Pô Pra esse erro gostoso Erro gostoso, né? Pra machucar Ligue Bissucada, Budibão Clube O Eduardo Jair, o Zorratoso Fechadão com Rubi Romi Seus efeitos ainda adoram em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer No vale lembrar do ex, pelo amor de Deus! Te vejo dos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto É o que eu sinto sempre que eu gostava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim, assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminui a dor que do meu peito invade Invade ou invade ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Vem que me mandos e primos Do Guajarabiri Valeu E o Didi vai tocando, vai tocando, vai tocando Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir Calilho e o Pérola em toda a família Também com a gente O primeiro refúgio Perdi um café Que venha marco quente Me tire do pesadelo E desacreditei Me embilisquei o dia inteiro E o Casquinha Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo O Alephi A Daiane dos Jururas Essas flores, esses vasos 10 pacotes, meu Deus do céu E esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Tchumor É isso mesmo, é? Você é meu sol Você me seduz Você me aquece Debaixo do teu lençol Isso é bom demais Isso é bom demais Equipe última do esporte O lançamento do Mico Blaster O lançamento do Mico Blaster Me fez escopir E os influências do Resenha Paraense A imagem do Mico Blaster É o Garoto Didio Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração E tudo Tudo aconteceu Mas só um sonho Acordei Hoje só um sonho O Marcelo Alcilou O Massimone O Elson O André Raquel Renata Vamos galera Eu tenho um sonho com você E o Didio vai tocando E você vai dançando O Didio vai tocando E você vai dançando Já já um show Didio Boy Daqui é um pouquinho de espetáculo Vai relaxando Vai relaxando Por enquanto É Cauancho André Alanches O melhor da vida de São Raimundo Aqui com a gente Na sua toca Didio Poderoso Rubi Ainda me lembro Quando você me deixou Quando eu mais precisava De você Me abandonou Sabia que eu sofria Mas não tava nem aí Pra mim Tem garçom hoje Tem Josias O tempo foi passando E eu sozinho Sem você Bebia todo dia Tentando te esquecer Mas não adianta E o motor Janilson Me lembra Acariânio Rinaldo Também Vitorimo Mudei Mudei Me solujara Meu coração triste Carente Na solidão Ferido Machucado Sem hum Sem hum Você matou Meu coração Pacote ali ao lado Garçom Pelo amor de Deus Agora você chora Implorando Meu perdão Mas Deus já te esqueci Resuscitou Meu coração É tarde demais Sai fora Não te quero Mas você matou Meu coração Você matou Nosso amigo Paulinho Ternura E o Barajó Os irmãos Ternura Um abraço Você matou Meu coração Você matou E agora ele ressuscitou Eu também Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce Mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado, dos carinhos meus, então vem, como um passarinho, vem me dançar. Doce Mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado, dos carinhos meus, eu não quero saber, nesse instante, por onde ela anda, você está no Rubi. Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer, e os passarinhos que voam distante, sabe muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho, traz esta mulher pra perto de mim, se você trouxer, me pagarei de pago, parei minha gratidão, e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não consigo viver, não vou mais na minha casa e levo tempo em beber, se ela não voltar sou capaz de morrer. Se ela não voltar sou capaz de morrer. Esse é o momento, que você poste o seu grande amor pra doçar, e relembra os meus tempos, que não volto mais, só através das recordações da DJ Boy. Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar, o melhor da Vila Sul Raimundo. A minha paixão é grande demais, pode ver, poderoso Rubi, no dia seguinte, de toda maneira. Estande do Thiago, camisas, rodéis, copos do Rubi. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Eu preciso te ver novamente, você ficou tão diferente, diz meu bem onde foi que eu falei. Diz, se fiz algo errado, diz, eu quero te fazer feliz, volta correndo pra mim outra vez. Lucas, LS Motoperça! Eu não mereço castigo, não me peça pra ser teu amigo, eu não mereço castigo, viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Meu gerente Jorim, meu gerente, meu gerente. Não me abandona, cara. E ela diz assim... A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir com tudo, viver sem você. Eu não consigo. Eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Como é que você tá? Eu tô quase louco. Pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando. Meu bem, eu não me... E a galera dançando no salão. Eu sei que você nunca vai esquecer. Dos lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Pô, 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 pô. Vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Vai, meu DJ! É o sonho em todos os tempos! O aniversário do Baby Sub, o Rubizão da área pra você! Já já tem um show! Eu te quero eternamente Pois não vivo sem você E o bico tá estourado! Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É o garoto Didio É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu Que eu te quero Que eu te quero Baby! Baby, baby Juro te amo demais Ponteiroso Hoje até sou capaz De deixar tudo Tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sou louco Seu amor Seu amor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Com a deusa apertado Com a deusa apertado Vou me afastar É a ressaca do abordo E deixo meu amor Muito isto! Lá fora Lá fora a saudade É de logo voltar Lá fora a saudade Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento É apenas as ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar Como é que é? O sol e o luar O sol e o luar E o bebê? O sol e o luar Esse meu praga Eu vou cantar Vem aprender Vem dançar Arnavo Eu vou te ensinar Esse meu praga Eu vou cantar Vem aprender Venha dançar Arnavo Eu vou te ensinar Ei! Ei! Você Pegue a minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais E o Neguinho de quatro bocas, sobre azul O pé do fronteiro abraçou você, Neguinho E toca E toca E a todos os tempos Eu tenho medo deste sonho a cantar É o garoto de Joe Você é fogo, céu, a terra e o mar O Eduardo Jailson O Danico Nildo Baixinho Com a minha açucada Boa de boa glútea Eu tenho medo de me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Do seu amor Seu amor eu preciso Só em fio Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo E dali, dali, dali Quando ela cortava sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava Quando ela cortava sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava E agora, um porrozinho pra você O som de todos os tempos São situações humanas Os momentos de nós dois A distância e as paixões Encontrar uma razão Hoje, como sempre Sempre Estou pensando em ti Oh, baby Porra Cinela Uaaaaaah Da caboclinho Show pra você E o motor a pássaro sobre a dama lindalma Curtindo o lendário Gratidão E ela Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela sorou, sorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela sorar E ela Ela sorou de amor E que que ela sorou E toda a era BL Produções registrando tudo Esse grande bestão BL Produções Ela sorou de amor Inversão do Baby Super E que que ela sorou E que que ela sorou Ela sorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone Ela pediu perdão E eu Sou o primeiro homem da lua O primeiro Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua E o Júlio da lareia Amando pela décima vez Rubi Sou apenas Um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar E o que será? Será? Quem me vê? Verá Rubi Ouço o que diz e as palavras Mesmo 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 quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse Condido Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada Contra a corrente Afinal Quem decide Eu não é! É o coração O que será? Será? Quem me vê? Verá E hoje mais tarde O que será? O nosso lendário rubi Do aniversário de Bragança Eu juro que nunca mais vou te esquecer Te esquecer E no lendário quero encontrar você Diju Boy vai tocar E eu te esperarei Hoje é o som do momento que eu me apaixonei Vai meu Diju Meu livro! Nosso amigo Anderson de Carcelhal Aloê, um abraço a você Diju Eu fico pensando onde você está Você está no rubi Saiu a te procurar Mas não consegui te encontrar Já não sei mais o que fazer Nascer tão longe de mim E o garçom Andrézinho! Eu aguento mais DJ Raiozinho do Panela Saúde Obrigado, hein! Eu não vou suportar Você sabe, né? Sei que vou te envolver Conquistar o seu coração Curtindo a nossa canção Com a equipe Pescara Tocando os melhores sonhos Fazendo a galera dançar Forte no seu coração Equipe Pescara Não tem melhor, não tem igual Equipe Pescara É a moral É só agitação Quando você escutar Sei que você vai lembrar Vai lembrar! Dos momentos que passamos juntos Dia 7 de setembro Festival do Milhão Do Jumentude Quando a noite chegar Do Júlio do 24 da Alça DJ Silvinho a tocar A moral do Santo Amaro Teus amparas Sinto que estou com você, amor Cozindo o potentão do Pará É o som poderoso Guerreirão, minha emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão, o potentão do Pará Toca, toca! Tidjoo Boy! E o Tidjoo vai tocando E você vai dançando O aniversário do Baby Subway! Botaram o Joelso O Janilso E aí do Gubiato Let's go avante! If I told you once I told you twice You can see it in my life I'm all crying out With nothing to say Tudo que ele toca Vira moda! If you could only see Your heart belongs to me I love you so much I'm yearning for your touch Come and set me free Wherever yours I'll be Baby won't you come Take your pain away And a galera do estúdio De maquiagem sempre pronta Obrigado, hein? Tu irabói a luarca! Só em filme, cara! I've been reaching my baby Baby, I've been Baby, I've been I'm running like a child Gira! O enrique do sarriça, Jóvis, Jólaíze, Ali Barros, J. Pabio, Carreta malcriada! Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar Já cansei, vou dar um tempo Sinto muito mais desse jeito Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar Já cansei, vou dar um tempo Sinto muito mais desse jeito Vai, vai, vai! Eu não vou negar Sou louca por ti E meu amor vai sofrer É o boy! Eu vou sair Pra me distrair Vou pro som matriz Que é melhor pra mim Não vou negar Sou louca por ti E meu amor vai sofrer É o boy! Volta pra mim DJ Back Brasil E o lendário vai tocando assim Beijo só de levar Na batida negra Ela vai te guardar Tá chegando aqui de julho Testando o sírio de Júliaí O nosso lendário O meu sonho dos sistemas Também com meu parceiro Dany Super E o César Brossom Você não sai Vamos que vai! Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho É aniversário do Arca! Você não sai Parabéns Arca! Tamo junto! Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Boa está Naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Boa está Naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor Me distraio, tô errado Tô tentado de estudar, não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô estranho Meus colegas se afastam de mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer, eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti Oh, que beijo Você me deu Oh, que beijo Você e eu Oh, que beijo Quero te amar Oh, que beijo Você me deu Oh, que beijo Você e eu Oh, que beijo Quero te amar Já já tem um show! Oh, que beijo 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 Eu larguei o amor Eu tô pique Bandido Várias decepções Meu cupido Só errou Eu só quero rock O rock agora é meu amor O DJ ZF Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagem do Guará O DJ ZF Revolution Que vai tocar É o canal das Quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar Agora pega e não se apega Do amor eu desistir Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Agora pega e não se apega Do amor eu desistir Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Não quero mais amar Eu quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagem Eu tô no canal Das aparelhagem Afim de endoitar Afim de farrear Afim de endoitar Afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Das aparelhagem, eu to no canal Das aparelhagem, afim de endoitar Afim de farrear, afim de endoitar Afim de farrear Eu to no canal Das aparelhagem, eu to no canal Das aparelhagem, afim de endoitar Afim de farrear, afim de endoitar, afim de farrear Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu to no canal Das aparelhagem, eu to no canal Daes aparelhage afim de endoitar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Daes aparelhage Afim de endoitar Afim de farriar Eu tô no canal Daes aparelhage Afim de endoitar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Daes aparelhage Afim de endoitar Afim de farriar Eu tô no canal Daes aparelhage Afim de endoitar Afim de farriar Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Daes aparelhage Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Daes aparelhage Afim de endoitar Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Eu tô no canal Daes aparelhage Afim de endoitar Afim de endoitar Afim de farriar Tchau, tchau.